Olá, faço parte do Grupo 12, me chamo Gabriel Guimarães. Vou falar hoje sobre a Escola do Pensamento Econômico, Neoclássico. Os integrantes são Gabriel Guimarães, Jefferson de Souza, Matheus Invernizzi, Vinícius Tavares, Gabriel Bonini e Heitor Ferrari. Surgimento A economia neoclássica surgiu como uma abordagem mediante a fragilidade da economia clássica, que tinha dificuldade de falar de onde provinha o valor atribuído a cada bem. No início de 1870, foi criado um pensamento de que o valor vinha de uma utilidade subjetiva que as pessoas atribuíam a cada bem, e de que cada pessoa procuraria tomar sempre a decisão que lhe fosse mais favorável em cima de cada atribuição. O que é neoclassicismo? É uma abordagem da economia que estuda mais a fundo a lei da oferta e demanda, levando em consideração a capacidade de cada gente maximizar seus interesses. No caso das famílias, será utilidade, e no caso dos empresários, seria o lucro. Pressupostos da economia neoclássica Existem três pressupostos. O primeiro, o objetivo da procura. Segundo, o fator trabalho. E terceiro, o objetivo da oferta. O primeiro tem como objetivo maximizar os ganhos dos consumidores, aumentando as suas compras até o ganho de ter uma unidade extra do produto. Este ganho é medido em termos de utilidade, ou seja, a satisfação associada ao consumo de produtos e serviços. A utilidade obtida com a aquisição de uma unidade adicional de um bem depende de quanto o consumidor já possuir esse bem. Quanto mais o tiver, menor será a utilidade adicional que conseguirá obter com a nova unidade. Tal pressuposto corresponde ao princípio da utilidade marginal decrescente, segundo o qual o consumo de um bem traz a utilidade à pessoa que desfruta, mas à medida que aumenta o seu consumo, cada unidade adicional marginal do bem traz cada vez menos utilidade ao consumidor. Ou seja, quanto mais o consumidor tem um bem ou um serviço, menor será o valor para o mesmo. O segundo pressuposto, fator trabalho. Os indivíduos fornecem a sua mão de obra para as empresas, procurando equilibrar o ganho de oferecer a unidade marginal dos seus serviços com a desutilidade do trabalho em si, que é a perda do tempo livre ou do descanso. O terceiro pressuposto da economia neoclássica, objetivo da oferta. As empresas ou produtores têm como objetivo a maximização dos seus lucros, procurando reduzir unidades de um bem de modo a equilibrar a receita adicionada com a produção de uma unidade extra ao respectivo custo associado, bem como contratar funcionários, até o ponto em que o custo de uma contratação adicional se equilibre com o valor da produção que o trabalhador adicional produzirá. Este pressuposto assenta na lei dos rendimentos marginais decrescentes ou lei das provações variáveis, que se traduz no seguinte. Se foram adicionadas quantidades de uma mesma magnitude de um fator de produção variável a uma quantidade fixa de outro, os acréscimos na produção serão inicialmente crescentes, contudo, crescendo a uma taxa cada vez menor e chegando a um ponto em que se tornarão decrescentes. O valor da utilidade marginal se define como sendo o valor para o consumidor representado por uma unidade adicional de alguma mercadoria. Ou seja, se tem um consumidor com fome e algumas fatias de pão na sua frente, a primeira fatia de pão terá um valor muito alto, visto que ele está com fome. Enquanto ele vai comendo as fatias, a sua fome vai diminuindo e o valor das fatias, consequentemente, vai diminuindo. Ao chegar na última fatia de pão, essa fatia pode receber um valor extremamente baixo ou até mesmo um valor negativo. Microeconomia é a área que estuda o comportamento econômico de cada grupo no setor individualmente, como por exemplo, famílias, empresas, consumidores, entre outros. Esse tipo de estudo permite analisar quais decisões esses grupos irão tomar e também suas relações com o uso dos recursos, preços, bens e serviços. As análises microeconômicas têm como base os preços praticados no mercado, oferta e demanda de produtos, as leis econômicas, as decisões do governo, a inflação, leis de mercado e outros fatores. Dessa forma, podemos afirmar que a microeconomia estuda como as indústrias podem aumentar a produção e reduzir preços, como as famílias usam seu dinheiro e como as empresas pequenas podem aumentar suas vendas, diminuindo o custo de mão de obra. O objetivo é estudar pequenos setores e a sua atuação na economia para entender a sua relação e suas influências. E por fim, apontaremos as principais diferenças entre o período clássico e neoclássico. A característica fundamental da escola clássica seria a plutologia, que seria o estudo da riqueza, enquanto na neoclássica a catalaxia, que seria o estudo da troca de produtos. O foco da escola clássica seria a produção de um produto, e já na escola neoclássica, como o consumidor utiliza esse produto. O principal problema da escola clássica seria a geração e distribuição de riquezas, enquanto na escola neoclássica seria a alocação de recursos escassos a fins alternativos. A teoria do valor na escola clássica é objetiva, ou seja, o produto tem valor baseado na sua produção. Enquanto isso, na escola neoclássica, o produto tem valor conforme o consumidor tem escassez desse produto. Já os principais autores da escola clássica são Adam Smith, David Ricardo e Marx, enquanto na neoclássica seria Menger, Fauras e Gevons. Então, esse foi o pensamento da escola econômica neoclássica. Muito obrigado pela atenção e até logo! Legenda Adriana Zanotto